Ô Perrone, o que aconteceu ontem em La Plata, hein? Tem explicação? Ah, tem explicação sim, né? O Corinthians repetiu o que fez na maior parte do jogo contra o São Paulo, com certeza os caras assistiram o jogo do Corinthians contra o São Paulo e viram, olha, o Corinthians é um time que se enrola demais quando sofre uma marcação alta, vamos fazer isso. E não deu outra, quer dizer, o Luxemburgo, ele precisa encontrar mecanismos para o Corinthians sair da marcação alta. Todo time se complica com isso. Agora, é claro que esse é um dos problemas, né? O Corinthians tem muitos problemas. Agora, o Corinthians não consegue, o Corinthians não tem um plano de jogo, não tem uma rota de fuga. Então o Corinthians vai tentar sair com a bola, com a troca de passe curta lá atrás, ele entrega para o adversário. Vai quebrar a bola, ele entrega para o adversário. Assim, simplesmente o Corinthians entra em pânico quando é marcado alto ali em cima, quando tem essa pressão, a bola vira uma batata quente, ninguém sabe o que fazer com ela e vai entregando para o adversário quando simplesmente não consegue jogar. São atuações, essa atuação, a atuação contra o São Paulo, para mim entra na história, são entre as piores atuações do Corinthians na história. No final deu tudo certo, ou nesse caso, contra o São Paulo não. Ontem deu tudo certo. Mas assim, o Luxemburgo tem muita coisa para resolver, né? É inadmissível, ele apresentou nessas duas oportunidades, assim, futebol indecente, é inadmissível. Olha só, uma das piores atuações do Corinthians na história. E para você, Tironi, mas ao mesmo tempo, mesmo com esse sofrimento todo e jogando mal, foi passando, está passando, será que é meio sorte de campeão? O que é que dá para pensar desse time? Ah, bom, primeiro tem uma coisa que para mim é muito clara, né? No futebol você pode fazer tudo errado e mesmo assim dá certo. É o que aconteceu com o Corinthians. Na verdade é o que vem acontecendo com o Corinthians esse ano, né? O Corinthians está fazendo tudo, tudo que ele pode fazer de errado, ele está fazendo esse ano. E foi caindo, caiu na Libertadores, foi meio constrangido para a Sul-Americana, agora está avançando na Sul-Americana. Então, o futebol, claro que o planejamento, tudo isso ajuda. Mas mesmo se você fizer tudo errado, no fim das contas, pode dar certo. O Flamengo está na final da Copa do Brasil, gente. Que é time que errou mais do que o Flamengo ao longo do ano. O Corinthians está avançando na Copa Sul-Americana. Eu estou com o Perrone, foi uma... O corinthiano está muito feliz porque ele adora sofrer e ganhar, 1x0, pênalti, não sei o que e tal. Mas o desempenho do Corinthians foi ridículo, né? Foi um massacre o que o Corinthians sofreu ontem. Além do Cássio, teve trave, teve tudo que pode ter acontecido. Só não teve arbitragem, ainda bem. A arbitragem não atrapalhou e não ajudou o estudiante, não ajudou o Corinthians, nada disso. Mas, de resto, teve tudo. O Corinthians... A verdade é que nem o Luxemburgo sabe como ele passou. Ele deu uma coletiva lá depois e falou... Não, a estratégia deu certo, nós classificamos. Não teve estratégia, gente. O Corinthians foi amassado o tempo todo pelo estudiante e ganhou. Porque, como eu falei, no futebol, você pode fazer tudo errado e acaba dando certo. Pode acabar dando certo. Como aconteceu no jogo de ontem. Então, eu acho que é isso. E acho que o Corinthians precisa começar, definitivamente, a aceitar que a Sul-Americana o deseja, né? O Corinthians entrou na Sul-Americana meio constrangido, porque saiu da Libertadores. Não, vamos com o time reserva. Não, a prioridade é não sei o quê, é o brasileiro, é tá, tá, tá. Só que tá avançando, gente. Já tá na semifinal. Quando que o Corinthians vai admitir que tem que disputar de verdade esse negócio? O jogo de ontem, eu não quero dizer que o Corinthians quis entregar ontem. Mas foi um desempenho tão indigente do Corinthians ontem, que dá a impressão que inconscientemente o Corinthians não quer a Sul-Americana. E a Sul-Americana o deseja demais, porque faz ele passar, 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 passar. Ontem o Corinthians teve nenhum mérito por se classificar. Nenhum. Talvez o Cássio tenha tido algum. De resto, passou porque é o futebol.